Olá, meus internautas! Pastor Jonias, lição 8, do segundo trimestre de 2016. Vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando a Carta aos Romanos, o comentarista Pastor José Gonçalves, a temática da revista desse segundo trimestre de 2016, Maravilhosa Graça. Especialmente a lição 8, o texto em classe, Romanos capítulo 9, de 1 a 5, 10, de 1 a 8 e 11, de 1 a 5. O título da lição, Israel no plano da redenção. O texto áureo. A verdade prática, a eleição da graça é formada no presente por gentios e judeus nascidos de novo, bem como no futuro pela conversão da nação de Israel. O objetivo geral, compreender a sorte de Israel no plano da salvação. Nos capítulos de 1 a 8, o apóstolo Paulo recheia esta Carta aos Romanos de soteriologia. É a doutrina da salvação. Nos capítulos 9, 10 e 11, ele passa a dissecar, abrindo um parêntese, sobre a nação de Israel. Suas prerrogativas, seus privilégios, a nação paradigma para todas as demais nações, o plano de Deus para com Israel como nação. Nesta lição, vamos estudar, na primeira parte, a eleição de Israel dentro do plano da redenção. Romanos capítulo 9, de 1 a 29. Nos subpontos, o anseio de Paulo e a incredulidade de Israel. Nos 2, os eleitos e as promessas de Deus. No 3, subponto 3, eleição, justiça e soberania de Deus. Na segunda parte, o tropeço de Israel dentro do plano da redenção. Romanos 9, de 30, 9 e 30. E 10 e 20. Os subpontos tropeçaram em Cristo, tropeçaram na lei, tropeçaram na palavra. Tropeçaram em Cristo, tropeçaram na lei, tropeçaram na palavra. Na terceira parte, nós vamos estudar, nesta lição, a restauração de Israel dentro do plano da redenção. Romanos capítulo 11, de 1 a 32. E aí nos subpontos, Israel e o remanescente Israel e o enxerto gentilico, Israel e a restauração futura. Quero, neste momento, cometer os caríssimos internautas até o nosso blog dedicado à Escola Bíblica Dominical para adentrarmos nesta lição interessante. Aqui, no menu Revista Editora CPAB. Você clicando aqui, você será direcionado para as lições que nós estamos postando antecipadamente da Revista da Escola Bíblica Dominical. rolando a página. E aqui nós temos as lições postadas, os links. Que da agora para frente, sempre eu estarei colocando pelo menos três lições antecipadamente. Aqui a lição 6, 7. Vamos lançar agora a lição 8. Vamos estudar. Então, clicando aqui, ela já está lançada aqui, e nesse link, clicando, ela se abrirá para estudo. Aqui está a lição, textual, verdade e prática, o título da lição, Israel no plano da redenção, lição 8, direcionada para o dia 22 de maio de 2016. Portanto, você que não tem revista, você pode acessar nosso blog e estudar a lição. Tem todos os elementos disponíveis nessas lições, interação, professor, submissírios teológicos, os pontos e sub-pontos, introdução, conclusão, os objetivos, questionário e etc. Nesse primeiro ponto, nós vimos no rascunho, ali no esboço, a eleição de Israel dentro do plano da redenção, em Romanos capítulo 9, versículo de 1 a 29. O anseio de Paulo e a incredulidade de Israel. O apóstolo deixa explícito a elevada estima que possuía por seus compatriotas. Ele abre o seu coração para expressar seus sentimentos em relação ao seu povo. Romanos capítulo 9, de 1 a 5. Ele desejava que todos, assim como ele, entendessem o plano perfeito da salvação revelado em Jesus Cristo. Esse desejo de Paulo se intensifica quando ele lembra os crentes romanos de que aos judeus foi dada a adoção, a glória, os pactos, a lei, o culto e as promessas. Paulo também os faz recordar que deles, dos judeus, também descendem os patriarcas e o próprio Cristo. Mas, apesar de todas essas bênçãos, o entendimento do povo judeu continuava e continua endurecido. Nesse subi ponto, Paulo mostra, registra os seus anseios quanto a Israel e o desejo que ele teria de que Israel cresça em Jesus Cristo. Os eleitos e as promessas de Deus. O argumento de Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 16 a 13, revela que as promessas de Deus relativas à nação de Israel não falharam, mesmo que a maioria deles as tenha rejeitado. As promessas terão seu fiel cumprimento através dos judeus emanescentes, dos gentios que abraçaram a fé e do Israel que será restaurado no futuro. Essa posição das escrituras é uma das mais debatidas entre os teólogos. As posições se polarizam quando o debate é entre determinismo e livre escolha. Todavia, Paulo não está se referindo à eleição individual, mas coletiva. O exemplo dos irmãos Jacó e Isaú, dada para ilustrar o argumento do apóstolo, deixa isso evidente. Romanos 9, de 10 a 13. A citação que Paulo faz de Jacó e Isaú, nesse texto, é tirada do livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Basta uma olhada nessas passagens para ver que o profeta não estava se referindo às pessoas ou aos indivíduos Jacó e Isaú, que nessa época já haviam morrido há muito tempo. Mas agrupa os seus povos. Isso é demonstrado em Malaquias, capítulo 1, versículo 4, onde Isaú é identificado com Edom, um povo e não um indivíduo. Fica, portanto, evidente, à luz deste contexto, que a predestinação é corporativa, isto é, de um grupo, povo ou nação e não de pessoas. No sub ponto 3, a eleição, justiça e soberania de Deus. Nos versículos 14 a 29, no mesmo capítulo 9, Paulo responde às indagações sobre a justiça de Deus e sua soberania. Deus não poderia ser acusado de ter sido injusto com Israel por eles se acharem no estado em que se encontravam. Paulo toma faraó para exemplificar sua argumentação. O apóstolo afirma que o endurecimento do coração de faraó ocorreu quando este resistiu à vontade de Deus. Está registrado em Jesus, capítulo 7, versículo 14, 22, e também o capítulo 8, versículos 15, 32 e capítulo 9 e 7. Da mesma forma, Israel foi endurecido porque não aceitou a justificação que lhe foi dada através de Jesus Cristo. O exemplo extraído da metáfora do vaso do oleiro serve para fundamentar mais ainda a argumentação em favor da justiça e da misericórdia de Deus. O argumento determinista que vê os vasos de ira e vasos de misericórdia como sendo uma referência aos salvos e condenados, cai diante da exposição do próprio texto. Deus suportou os vasos da ira e eles se tornaram por si mesmos objetos da ira de Deus. Mas os vasos de misericórdia participarão da glória de Deus através da fé, pela graça de Deus e não como resultado das suas próprias obras. A síntese do tópico, Deus em sua justiça e soberania escolheu Israel para fazer parte do seu plano redentivo. Nós vamos passar agora para o segundo ponto, ou seja, a segunda parte, o tropeço de Israel dentro do plano da redenção. E o texto é Romanos 9, de 30 e 10, 21. Vamos ver aqui os tropeços. Paulo argumenta que o tropeço de Israel se deve ao fato de não terem crido em Jesus, o Messias prometido. Romanos 9, 30 a 33. O que deveria ser solução para eles tornou-se um em tropeço. Por outro lado, os gentios ao crerem na graça de Deus foram justificados, visto que a sua justificação veio em decorrência da fé e não dos seus méritos. Tropeçaram também na lei. Nesse ponto, o apóstolo realça algo que ele já vinha argumentando desde o capítulo 3. Os judeus, ao buscarem a sua justiça própria através da lei, acabaram por rejeitar a justiça de Deus que vem através de Jesus Cristo. Romanos 10, de 1 a 4. Querer agradar a Deus, segundo os preceitos da lei, era andar na direção errada, visto que Cristo é o fim da lei. Romanos 10, de 4. Subponto 3. Tropeçaram também na palavra. O evangelho de João já havia mostrado que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1 e 12. Aqui Paulo mostrará que a rejeição de Israel aconteceu não por falta de aviso, mas porque não quis ouvir aquilo que Deus havia planejado para ele. Endureceram seus corações e tropeçaram na palavra. Romanos 10, versículos 14 a 21. Por outro lado, os gentios responderam positivamente a essa mesma palavra e por isso foram aceitos. Síntese do tópico 2. O tropeço de Israel não invalidou o plano de redenção de Deus para com seu povo. Ponto 3. Ou seja, a terceira parte. A restauração de Israel dentro do plano da redenção. O texto básico, Romanos 11, de 1 a 32. Devo dizer-lhes que nessa lição nós estamos abarcando os capítulos 9, 10 e 11. O subponto 1, Israel e o remanescente. Os teólogos chamam a atenção para a importância que a doutrina de um remanescente possui dentro da cultura judaica. Romanos 11, de 1 a 10. De fato, os profetas que se levantaram contra a apostasia e o formalismo religioso acreditavam que Deus tinha reserva formada por aqueles que eram fiéis. Atos 2, 12, 5 e 3. Isaías 1 e 9. Temos aí várias referências. Em Romanos 11, de 1 a 10. Paulo, que se considerava um dos remanescentes, cita o exemplo de Elias. Paulo, ou para Paulo, da mesma forma que Elias se manteve fiel no meio de Israel, apóstata. Assim, também havia um remanescente que se mantinha fiel através de Jesus Cristo. Subponto 2, Israel e o enxerto gentílico. Israel não conseguia, ou não conseguira entender que o plano de Deus para a salvação incluía também os gentios. Isaías 9 e 6. Tropeçaram ao não aceitar a justiça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Foi graças a esse tropeço, argumenta Paulo, que os gentios entraram como um enxerto no plano da salvação. Os gentios, portanto, não deviam assumir uma posição de orgulho, mas de temor. Eles não eram os ramos naturais, mas faziam parte da oliveira brava. Romanos 11, de 11 a 24. Se Deus não havia poupado os ramos naturais, muito menos pouparia os ramos enxertados. Subponto 3, Israel e a restauração futura. Texto básico aí, Romanos 11, de 25 a 32. Embora Paulo se entristecesse com a situação espiritual de seus compatriotas judeus, a sua posição em relação a ele é de esperança e não de desespero. Romanos 11, de 25 a 32. Paulo estava convencido de que no futuro Israel será salvo. Para ele, isso terá seu cumprimento quando se completar a plenitude dos gentios. A rejeição dos judeus trouxe a justificação ao mundo gentílico. Quando Deus cumprir o seu propósito para com os gentios, cumprirá também suas promessas de restauração para todo Israel. A síntese do tópico, Deus não rejeitou Israel e todos que criem na graça de Jesus Cristo serão restaurados. Meus caríssimos internautas, depreendemos desta missão. A eleição de Israel dentro do plano da redenção. O anseio de Paulo e a encarnação de Israel, os eleitos, a promessa de Deus, eleição, justiça e soberania de Deus. Concluímos desta lição o tropeço de Israel dentro do plano da redenção. Eles tropeçaram em Cristo, tropeçaram na lei, tropeçaram na palavra. E absorvemos deste conhecimento, explicitado aqui nesta missão, a restauração de Israel dentro do plano da redenção. E que Israel era o remanescente, e o remanescente, Israel e o enxerto gentil, Israel e a restauração futura. Israel no plano da salvação, uma nação peculiar de Deus, que Deus a escolheu para ser moderno. Vamos agora a nossa reflexão sobre as questões da lição. A respeito da graça aos homens, nós podemos, os patriarcas e o Cristo dessa vida de que pôs. As promessas de Deus em relação a Israel falharam contra a rejeição deles. As promessas de Deus relativas à nação de Israel não falharam, mesmo que a maioria deles as tenha rejeitado. Segunda lição, por que Israel foi enderecido? Israel é enderecido porque não aceitou a retificação que lhe foi dada através de Jesus Cristo. Paulo se considerava o remanescente? Sim, ele se considerava o remanescente. Como os gentios passaram a fazer parte da rejeição da salvação? Como os judeus repressaram? Só não aceitaram a rejeição de Deus, como o remanescente de Jesus Cristo. Os gentios entraram como um enxergo, como o remanescente de Deus. E o remanescente de Deus nos abençoe que possamos absorver os seus conhecimentos. Essa lição era o remanescente. E o remanescente de Deus. E o remanescente de Deus.